Eu acho que não é diferença exatamente de estéticas, mas diferenças de áreas, assim, de emprego mesmo, assim, não emprego no sentido necessariamente de CLT, mas no sentido de você se empregar, você está participando de alguma coisa, de alguma forma, né, e muitas vezes a pessoa fala, não, eu gosto da sonoridade, mas eu não sei se eu quero trabalhar com música relacionado com a parte de PA, eu não sei se eu quero trabalhar com a parte de sendo músico, eu não sei se eu quero trabalhar com a parte de produzir trilhas musicais, né, trilha musical, trilha sonora, de filmes, ou se eu prefiro fazer isso em jogos, ou se eu prefiro fazer isso em, sei lá, né, e aí você trabalhar com bandas, com orquestras, ou com voz e violão, ou com, né, com danças, que você estava falando de sair correndo atrás de um, de performance, assim, é, é uma área ampla, é uma área ampla, não sei se tem muito dinheiro, né, mas, mas, que ampla é. É, pois é, eu acho que é uma coisa muito determinística, depende muito das situações que se mostram pra você, é, se, por exemplo, você começou a tocar, que nem eu, adolescente, no colégio, você pode fazer música e sonar um maestro, ou você pode fazer música e tocar na banda de baile, ou, enfim, várias outras coisas, assim, né, você pode trabalhar com som de várias formas, porque as situações se mostram pra você. É, eu, no meu caso, por exemplo, eu fiz uma trilha pra uma instalação em um trabalho, e aí foram aparecendo situações, é, que não eram instalações interativas, trabalhar com jogos. E hoje eu tô trabalhando em algumas situações como road, ou como, é, PA em algumas, é, alguns shows lá no meu trabalho, tudo. E, são, muito do que se mostra pra você, né, se você, é, às vezes você gosta muito de fazer uma coisa e não necessariamente você vai se dedicar àquilo profissionalmente, é, mas você pode estar numa área próxima, você também, tipo, é como a gente tava falando uma vez, né, a gente que trabalha com som, muitas vezes não trabalha só com som, ou não trabalha só com som, é, pra uma coisa, trabalha com vídeo também, ou você trabalha com todas as áreas de som que você conseguir, porque aparecem situações diversas, e aí você já fez uma coisa parecida ali e consegue ir fazendo, né, eu acho que é muito disso, assim. Você vai fazendo, você vai fazendo coisas, assim, e aí, assim, como você consegue gravar uma situação controlada, se aparece uma situação louca, você já gravou, você já sabe como o equipamento funciona, porque não, né. Vai aparecendo várias situações dessas, assim, que você se pergunta por que não, e aí você vai fazendo, e aí quando você vê, fez várias coisas de áreas completamente diferentes, assim, eu acho isso legal, assim, dá uma crise de identidade, muitas vezes, é muito, às vezes até complicado, tipo, de parar e pensar, não, vou me dedicar a uma coisa pra estudar específica, e aí não saber exatamente o que, porque você quer fazer um monte de coisa.